A festa da banana aqui no Mercado Municipal acontece há 10 anos e a composição dela é formada por expositores do Vale do Ribeira, que é a região da banana. Quem vem aqui pode encontrar doce, salgado, derivado da banana. Dentro disso tem as apresentações musicais, dança, música, enfim. Tem as comidas que são gostosas, diferentes, o artesanato local, quadros, pinturas. Muito bom, estou comprando aqui uns docinhos, faz tempo que eu não comi a doce de banana e eu sempre aproveito a oportunidade para vir aqui e comprar. Estou gostando, porque é um artesanato diferente, a gente não está acostumado aqui em Santos ver muitas dessas coisas. A festa da banana vai até o dia 21 de abril, nos horários das 10 às 18h30. Música 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 Música